Clique bom dia, galera! Temos novidades. Paula Gimenez, fotógrafa, tem novidades para você. Depois de relutar muito sobre o assunto, aqui estou. Paula terá um canal no YouTube. Sim, teremos um canal no YouTube. Por que, Paula, agora você quer ser influencer? Não, não é isso. Eu quero compartilhar um pouco com vocês de tudo que eu vivo e de tudo que eu faço, tá? Essa seria a minha primeira ideia. Então, desde já, curtem, compartilhem, comentem, toque sininho e, enfim, façam a parte aí de vocês para me ajudar. Esse será o primeiro vídeo do meu canal. É simplesmente assim, para explicar um pouquinho do que a gente vai fazer nesses vídeos, tá? Esses vídeos, a ideia surgiu através do que vocês me pediram. Pessoas que me seguem, clientes, amigos, pessoas que me viram no canal Perguntas e falaram, Paula, quero mais de você. Quero ouvir mais sobre você, sobre a sua história, sobre o seu trabalho. E aí, comprei a ideia e falei, gente, vou encarar essa. Desafio, desafio master, porque sai um pouco da minha zona de conforto, né? Eu faço vídeos, sim, eu tento compartilhar conteúdos, mas fazer um vídeo assim, eu ainda estou tensa, tá? Mas, vamos que vamos. Adoro um desafio e estamos aqui para isso. Então, vamos lá, o que interessa. Paula, mas o que você vai falar do seu canal? A minha ideia do meu canal é dividir, compartilhar com vocês um pouco sobre o que a Paula é, o que a Paula faz. A Paula fotógrafa, tipos de ensaios, tipos de eventos, temas que eu tenho certeza que vocês têm curiosidade em saber, tá? Então, eu quero também mostrar um pouco, desde que eu saio aqui em casa para fazer um tipo de ensaio, o making of disso, o resultado desse trabalho. Em paralelo, eu quero contar um pouquinho, sim, da minha vida aqui. Tudo terá um pouco de relação, sim, à fotografia, porque é disso que eu sei falar, tá? E eu quero dividir toda essa minha história com vocês, tá? São quatro anos nos Estados Unidos, quatro anos de muita luta, mas também de muitas vitórias, muitas conquistas, prêmios e, assim, muito feliz. Muito feliz mesmo. O que eu mais falo e quero deixar claro aqui, a fotografia, ela é minha vida, ela é meu escape diário. Ela me traz uma alegria imensa quando eu saio para fazer isso. Então, eu me sinto leve e é por isso que eu quero compartilhar com vocês um pouco disso, porque eu tenho certeza que vocês vão se identificar e vão gostar do meu conteúdo, tá? Então, de antemão, esse aqui é só o primeiro vídeo, só para dizer que estarei no ar. Uma vez por semana, a princípio, tá? Com ideias, conteúdos, mas, pessoal, pode me procurar no Instagram, tá? No Paula Gimenez Fotógrafo. Aceito sugestões, quero falar com vocês, quero conhecer cada um. Tragam amigos, tragam familiares, tragam pessoas que têm interesse sobre fotografia, que eu também vou ensinar um pouquinho sobre. E vamos que vamos, gente. Eu estou muito feliz e conto com vocês. Quero todo mundo aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e espero vocês no próximo vídeo.